Uma equipe do Ministério da Saúde já está na Colômbia, no local onde houve o acidente que dizimou a delegação da Chapecoense. A equipe vai acompanhar o atendimento das vítimas e dar apoio aos familiares. O voo da FAB saiu aqui de Brasília nesta terça-feira, levando também representantes do Itamaraty e da Polícia Federal. Foram resgatados 71 corpos e 6 sobreviventes. O repórter Rodrigo Hidalgo está em Medellín e acompanhou durante a madrugada o trabalho de identificação das vítimas. Nós já falamos aqui em frente ao Instituto Nacional de Medicina Legal de Medellín, onde estão os corpos das 71 vítimas da tragédia. IML que permanece fechado, já que é madrugada aqui na Colômbia. Dois agentes federais, dois papiloscopistas que chegaram durante a madrugada no voo da FAB já estão lá dentro, auxiliando os médicos legistas colombianos no trabalho de identificação dos corpos. Nós conversamos há pouco com o embaixador do Brasil, Júlio Bitelli, e ele acredita uma expectativa otimista que a identificação termine até o final de amanhã. Essa é a expectativa. A partir daí, dois aviões da FAB que estão em Manaus devem vir para cá para transportar os corpos depois que todas as documentações estiverem concluídas. Depois da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o aborto, Rodrigo Maia cria a comissão para discutir o tema. O presidente da Câmara anunciou a comissão já de madrugada no meio da sessão que discutiu o projeto de lei anticorrupção. A medida é uma resposta ao Supremo que abriu precedente para a descriminalização do aborto nos três primeiros meses. A primeira turna revogou nesta terça a prisão preventiva de cinco médicos e funcionários de uma clínica de aborto no Rio de Janeiro. A decisão vale para o caso específico, mas abre o caminho para o fim da prisão em situações parecidas. A maioria dos ministros entendeu que a punição viola direitos constitucionais da mulher. Na Câmara dos Deputados, a reação foi imediata. A insatisfação da bancada evangélica levou Rodrigo Maia, que aspira mais o mandato, a criar a comissão que vai discutir uma regra clara sobre o aborto. Segundo o presidente, o Supremo legislou ao revogar as prisões. Portanto, já está criada a comissão, João Gilberto. Exatamente. Aliás, o Supremo até pode ter legislado, mas o fez em razão da omissão do poder legislativo. Provocado, o Supremo Tribunal Federal precisa tomar uma decisão e decidiu muito bem. Essa questão do aborto tem a ver com direitos constitucionais, tem a ver com o direito da mulher ao seu próprio corpo, a definir como quer a sua vida. Tem a ver também com a questão de saúde pública urgentíssima no Brasil. Muitas mulheres morrem exatamente em razão do caráter clandestino dos abortos que são obrigadas a fazer. Acabam infeccionadas, acabam com doenças, com sequelas, que tornam esse caso um caso gravíssimo de saúde pública. Portanto, o Supremo Tribunal Federal mandou muito bem e a Câmara dos Deputados, que é capaz de fazer, como fez essa madrugada, as maiores sacanagens contra a sociedade e vem agora fazer demagogia com religiosos para tentar reverter essa decisão do Supremo. Isso é que não pode. E aí, por falar na Câmara, a Câmara concluiu a votação do pacote de medidas contra a corrupção. O texto original recebeu modificações, entre elas, a inclusão da punição para juízes e membros do Ministério Público por abuso de autoridade. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado. E foi tudo na calada da noite, né, Renata? Pois é, nós falávamos aqui que os senadores ficaram até meia-noite e meia, já os deputados passaram aí das quatro horas da manhã, né, e de fato fatiaram. E agora há pouco o relator, deputado Onyx Lorenzoni, falou com a nossa equipe, disse que fizeram um picadinho do texto que ele apresentou. Imagina você que o texto já havia sido modificado por ele, o texto apresentado pelo Ministério Público, já havia sido modificado pelo relator e foi realmente bastante modificado. O relator também disse que os deputados agiram aí com a certa sede de vingança com relação à Lava Jato, né, com essas questões das punições aí para os procuradores, para os juízes, membros do Ministério Público em geral. Agora há pouco também nas redes sociais, aquele promotor que é responsável e que coordena a Lava Jato, o promotor Deltan Dallagnol, também usou a rede social para criticar essa proposta, para criticar o que foi aprovado, chamou, por exemplo, de lei da intimidação, disse que os deputados aprovaram essa lei da intimidação, chamou também de lei do terror, falou que os próprios juízes e membros do Ministério Público já existem mecanismos para puni-los, disse também que neste momento o Brasil clama por medidas contra e não a favor da corrupção, para você ver realmente o quão, realmente, essas pessoas não gostaram, né, nem um pouco, porque foi um projeto bastante trabalhoso aí do Ministério Público, que foi enviado para o Congresso Nacional, com relação à questão do crime do Caixa 2, Rodrigo, ele foi aprovado com punição de até 5 anos, sem a possibilidade daquele perdão, daquela anistia para quem cometeu esse crime, seja quem recebeu dinheiro ou quem doou, é antes mesmo dessa tipificação, também foi aprovada a medida que aumenta a transparência e dá mais agilidade às ações que tramitam na justiça, relacionadas aí à corrupção, crimes como estelionato, corrupção ativa e passiva passam a ser crimes hediondos, esse é um ponto bastante importante, quando o prejuízo aos cofres públicos for superior a 10 mil salários mínimos, os deputados também tiraram do texto a tipificação do crime de enriquecimento ilícito de funcionários públicos e também o confisco de bens nesse caso, que causou também, né, um mal-estar bastante grande com relação a isso, que era uma forma de você demonstrar aí uma certa punição, enfim, agora o texto segue para o Senado, vamos ver o que os senadores vão fazer com esse texto, né, Rodrigo? Obrigado, Renata, portanto, olha, chegou de um jeito e saiu de outro, Cláudio Mugeta. Saiu de outro completamente diferente, eles, o que eram 10 propostas, que passaram a ser 17, foram reduzidas a 5, mas o fundamental, por exemplo, é que eles não tiveram a coragem de aprovar a anistia do crime de Caixa 2, pelo menos isso, mas eles acabaram por retaliar o Ministério Público, prevendo punição para procuradores e juízes que, de acordo com certos critérios, haja mal na condução dos seus trabalhos. Mas, é claro que isso é uma certa ameaça, mas se os procuradores e os magistrados têm a consciência de que agem corretamente, não há o que temer. E a seguir, quarta-feira, é dia de começar mais uma série dos melhores momentos do Minha Brasília. O Bande Cidade volta já.